Eu peço para a Jaja que nos proteja Eu falei com o Jaja, abençoa e proteja os rastas Oh Jaja, abençoa e proteja os rastas Eu peço para a Jaja que nos proteja Abençoa, ilumina os caminhos Eu falei que é Jaja quem guia a minha caminhada Eu peço para que guie os meus amigos Ai negos, ai negais Eu falei com o Jaja, abençoa e proteja os rastas Oh Jaja, abençoa e proteja os rastas Não vou negar meus amigos E dos meus erros eu tô arrependido Eu tava na escuridão, mas encontrei a luz No caminho de Jaja, cada um com a sua cruz Cada qual tem o que merece E para ser merecedor É porque colheu o que plantou Cada qual tem o que merece E para ser merecedor É porque colheu o que plantou Mas eu falei com o Jaja Abençoa, abençoa e proteja os rastas Oh Jaja, abençoa e proteja os rastas Ai negos, ai negais O Jaja, abençoa e proteja os rastas Uh oh oh Wadada, 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 wadada Uh oh oh Uh oh oh O Jaja, o Jaja, o Jaja, o Jaja, o Jaja Oh 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A minha era cantar, plantar e reencontrar com já. Caminhando em passos lentos. Tenho os meus unites, também tenho os meus talentos. Vou seguindo a minha caminhada. Já vem me guiando e me mostrando a direção. Aproveite cada momento nessa vida. Tempo que já foi embora, ele não voltará. Tarde demais, tarde demais. Tempo que já foi embora, ele não voltará. Aproveite cada momento nessa vida. Tempo que já foi embora, ele não voltará. Tarde demais. Em meus irmãos de sangue e coração, vamos perdoar. E quem for perdoado, reconhece seu erro e não mais agir errado. As famílias e os amigos devem se amar. Para sempre estar unidos e se respeitar. Tarde demais. Tarde demais. Antes tarde do que nunca. Nós tarda, mas não falha. Se não for ajudar, meu compadre não atrapalha. Então saia da frente que eu vou passar. Vou passar por cima de quem quer me atrasar. Eu venço as demandas com a minha mandinga. Tenho a minha ginga que é de angola das antiga. Então presta atenção que o mestre vai ensinar. E quem não pode com a mandinga, não carrega pra tuar. Aproveite cada momento nessa vida. Tempo que já foi embora, ele não voltará. Tarde demais. Tarde demais. Tempo que já foi embora, ele não voltará. Aproveite cada momento nessa vida. Tempo que já foi embora, ele não voltará. Tarde demais. Já, já nunca deixou de ouvir os meus lamentos. Eu sigo na minha fé, eu busco direcionamento. Todos têm sua missão. A minha é cantar, plantar e reencontrar com o Jai. E caminhando em passos lentos. Tenho meus limites, também tenho meus talentos. Vou seguindo a minha caminhada. Já vem me guiando e me mostrando a direção. Aproveite cada momento nessa vida. Tempo que já foi embora, ele não voltará. Tarde demais. Tarde demais. Tempo que já foi embora, ele não voltará. Aproveite cada momento nessa vida. Tempo que já foi embora, ele não voltará. Tarde demais. Música Babilônia Babilônia só me entristece O pobre é cada vez mais pobre O rico só enriquece Babilônia só me entristece O pobre é cada vez mais pobre O rico só enriquece Quero igualdade pros meus semelhantes Não ligo pra vaidade, pra ouro nem diamante A maioria tem que se matar de trabalhar Para que a minoria possa desfrutar Poucos que muito consomem Muitos que passam até fome Já é de tempos antigos A crueldade do homem Deixa eu marcar isso na história Nós que estamos escrevendo as páginas de agora Temos que ser conscientes Lembra dos povos carentes Jamais esquecer de quem somos descendentes Sempre lembrar de mamãe África África mãe da criação Mãe da criação A maioria tem que se matar de trabalhar Para que a minoria possa desfrutar Poucos que muito consomem Muitos que passam até fome Já é de tempos antigos A crueldade do homem E a crueldade do homem Deixou marcas na história Nós que estamos escrevendo as páginas de agora Temos que ser conscientes Lembra dos povos carentes Jamais esquecer de quem somos descendentes Sempre lembrar de mamãe África África mãe da criação 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 Em um hum Mãe da criação Mãe da criação Melhor E n11 El mese Mãe da criação Problemas, eu não quero mais Vou na simplicidade à procura de paz Problemas, eu não quero mais Eu vou na humildade à procura de paz Problemas, eu não quero mais Vou na simplicidade à procura de paz Problemas, eu não quero mais Se for bombocato e não chega nem perto Meu irmão eu tô mandando é um papo reto Ainda quer me falar se eu tô errado ou tô certo Mas eu vou é tanta fula no céu, vai de concreto E guitarra, pegador, o destino é certo Vai junto com ela, esse é o papo reto Problemas, eu não quero mais Vou na simplicidade, a procura de paz Problemas, eu não quero mais Eu vou na humildade, a procura de paz Problemas, eu não quero mais Vou na simplicidade, a procura de paz Problemas, eu não quero mais Falei pro seu irmão, te amo independente da sua religião Faço uma oração e peço a nossa libertação A mente é principal corrente de dominação De coração, eu quero ver quem bota a cara Ousadia, humildade e uma delas joias raras na visão Da minha sessão de consagração Eu não trago problema, o que eu trago é solução Ponto de equilíbrio, óleo livre, árbitro e espírito eterno Corpo perecível na curta passagem Chamada de vida que posso chamar de odisseia Incrível momentos difíceis, vou te testar Energia do mal, vou tentar carregar L, vou tentar mas não vou conseguir Aprendi a sair, aprendi a entrar Se vier mandado, sabe o prejuízo é certo Sigo sempre em frente, mandando o papo reto O corpo fechado e o meu peito aberto Sigo sempre em frente, com o Jaja sempre por perto Choro pelos irmãos que estão abandonados Choro pelos irmão que estão abandonados É na zona norte, é por todo lado Eu passei bolado, no fogo cruzado Andando na Babilônia, é opressão por todo lado Estela escraviza, o preto e o branco É tanta miséria, que causa espanto Olha, não se engane que isso não tá certo E fique bem ligado, esse é o papo reto Problemas, eu não quero mais Vou na simplicidade, à procura de paz Problemas, eu não quero mais Eu vou na humildade, à procura de paz Problemas, eu não quero mais Vou na simplicidade, à procura de paz Problemas, eu não quero mais Problemas, eu não quero mais Um só caminho é um só coração Naya ping, rasta farid, batida do coração Um só caminho é um só coração Naya ping, rasta farid, na força da criação É na força da criação que eu me criei No caminho da salvação, eu seguirei O caminho é reto que eu sei Seguirei correto, não desviarei Tudo melhorou na minha vida quando me encontrei com Jah Oh Jah Tudo melhorou na minha vida quando me encontrei com Jah Jah Eu sei quem espera Sempre alcançará Mas para encontrar a luz é saber procurar Eu sei quem espera Encontrar a luz Oh Jah Jah Me manda força Para eu poder cantar Cantarei, hoje a dia abri o caminho Para eu poder passar Passarei pelo caminho sobre a proteção divina Afastando todo mal que se aproxima Sigo firme na minha fé, na minha doutrina Haile Selassie é rei No caminho sobre a proteção divina Afastando todo mal que se aproxima Sigo firme na minha fé, na minha doutrina Haile Selassie é rei Haile Selassie é rei Sim, te aquenguei o meu caminho E tarotim daquele que se acha forte e prefere andar sozinho A vida aprendizado só sei que nada sei Só sei que Rastafari aqui nessa terra é rei De aquenguei o meu caminho e tarotim Daquele que se acha forte e prefere andar sozinho A vida aprendizado só sei que nada sei nada Dou valor pra quem é de humildade Para quem é do bem e segue sempre no caminho da verdade Valorizo a amizade pois amigo de verdade Hoje em dia é raridade Raridade é quem tem o dom de fazer o bem O dom de ajudar é sem querer nada em troca Vou compartilhar Que já dá o dobro de volta Quem semear o bem de fato colherá Ouvi mestre falar que pra colher tem que plantar É acordar bem cedo para poder trabalhar Hoje já sempre ajuda quem cedo madruga Quem se esforçar ele irá recompensar Decompensa Lá na cachoeira a bença Onda quebra na areia Quem mandar numa é sereia E paciência tudo no seu tempo Saber o momento de expressão e sentimento Sentimento foge aberto o peito quando vem Onda leva todo mundo não sobra ninguém Busque sempre a vitória Em sua trajetória Tem dias que são difíceis Também tem dias de glória Glória, glória, aleluia, satama, sagana Minha fé não tem fronteiras Minha fé morre montanha Nayabing, rastafari Mais fogo na Babilônia Salve, salve os povos da nação africana Etiópia, Malha, Angola, Cabo Verde e Cana E aos irmãos de Maputo Pode crer que estamos juntos Salve, salve Moçambique Sim, já quem guia o meu caminho Itadim Daquele que se acha forte e prefere andar sozinho A vida aprendizado só sei que nada sei Só sei que rastafari aqui nessa terra é rei Já quem guia o meu caminho Itadim Daquele que se acha forte e prefere andar sozinho A vida aprendizado só sei que nada sei Nada A morte aprendizado só sei que nada seiляются Canvação éle e sem dúvida Eu vou Na Yabing rasta faridjá Eu vou Já chamou tu na Yabing Na Yabing eu vou Já chamou tu na Yabing Na Yabing eu vou Vou rezar amando já Meu senhor, peço licença Sou um filho seu, venho pedir a sua benção Nós vamos começar, tá tudo preparado E já tá firmado o ponto Já tá tudo defumado Firmeza no pensamento Para a mente elevar Para abrir nossos caminhos E a luz poder brilhar Tem que ter merecimento Para poder se curar É seguir num bom caminho Já já chama de um a um Se já me chama eu vou Já chamou pro na Yabing Na Yabing eu vou Já chamou pro na Yabing Na Yabing eu vou Eu vou pra cantar louvor Na Yabing é a batida do tambor Desde os tempos do vovô Essa pulsação foi já já quem criou É a batida do coração Esse firmamento é o leão conquistador Esse sacramento é para quem tem amor Na consagração foi já já quem mandou Em silêncio na concentração Se já me chama eu vou Já já chama de um a um Se já me chama eu vou Já chamou pro Nayabing Nayabing eu vou Já chamou pro Nayabing Nayabing rasta faridja Nayabing eu vou Tem muita força querendo me derrubar Eu uso da minha mandinga para poder me esquivar Tenho minha fé e consigo vencer qualquer inimigo E já tá sempre comigo pra me ajudar Tenho minha fé e consigo vencer qualquer inimigo Já, já tá sempre comigo Yow, 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 yow Várias montanhas eu atravessarei Várias batalhas eu enfrentarei Não irei desistir Tenho a missão a cumprir Vou levantar se cair E prosseguir Eu não irei desistir Tenho a missão a cumprir Vou levantar se cair Yow, 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 yow Chamo todos os guerreiros Para me acompanhar Salve todos os caboclos Salve o seu Tupinamar Eu sou mais um devota Afirmando a minha fé Sigo firme nos ensino De Jesus de Nazaré Massimo respeita quem Sempre pratica o bem Respeita a humildade A nobreza de quem tem Vou te falar meu cumpade Eu convoco as falange do bem Para estarem comigo Pra me livrar dos perigos Afastar todo inimigo Yow, 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 yow Tenho muita força querendo me derrubar Eu uso da minha mandinga Para poder me esquivar Tenho minha fé e consigo Vencer qualquer inimigo E já tá sempre comigo Pra me ajudar Tenho minha fé e consigo Vencer qualquer inimigo Já, já tá sempre comigo Yow, 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 yow E já tá sempre comigo Ele é meu melhor amigo É quem me dá o abrigo Então vou confiar É vigiar e orar Na hora de meditar Olhar bem fundo nos olhos Para poder enxergar Nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que brilha é tesouro Então pode bater no couro Que eu sou do signo de touro Mas não abaixo minha cabeça Mas não abaixo minha cabeça pra ninguém Com fé na esperança O inimigo não me fez repém Vivendo no presente Pisando no futuro Mas dando os passos certos Para não ficar no escuro Oi, oi, oi Para não ficar no escuro Oi, oi Eu vou lutar Com as armas que eu tenho Já é meu general Eu vou mostrando meu empenho Verdadeiro soldado do pai Sabe bem o que eu estou dizendo Não vivo na areia, fofa Na rocha eu me mantenho Tem muita força querendo me derrubar Eu uso da minha mandinga Para poder me esquivar Tenho minha fé e consigo Vencer qualquer inimigo E já tá sempre comigo Pra me ajudar Tenho minha fé e consigo Vencer qualquer inimigo Já, já tá sempre comigo Eu, 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 eu Coração Babilônia 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 não vai te ensinar Como andar pelo caminho do bem Babilônia só quer te confundir Te tirar do caminho de já Babilônia não vai te ensinar Como andar pelo caminho do bem Babilônia só quer te confundir Te tirar do caminho de já Tchau Oh, tchau Oh, tchau Se livrar de Babilônia Se livrar de Babilônia O sistema é opressor Sempre pronto a escravizar Viboraz, viboraz, viboraz Eu tenho a minha fé Não importa onde estiver Eu peço a já pra me acompanhar Eu e eu vou seguindo o meu caminho Com amor Com amor Com amor E meus irmãos E meus irmãos sigam sem medo Na fé Rastafari Que acelasse primeiro Já é santíssima trindade Vem pra conquistar com leão de juda Já é Já Rastafari É a força do leão E cada irmão E cada irmão eu sei que tem o seu valor Toda palavra quando é de coração Tem que dar valor, tem que dar valor Desde os tempos mais antigos Não tem nada a ensinar Cantaclisma, genocídio vieram exterminar Babilônia Os seus truques comigo vão falhar A família e os amigos dela vamos livrar Dividir pra dominar Esse é o seu lema Você pode amar o seu próprio esquema Só que não será fácil Superar o Armagedon Só os fortes que resistirão Babilônia não vai te ensinar Como andar pelo caminho do bem Babilônia só quer te confundir Te tirar do caminho Jai Rastafari Rei dos reis, senhor dos senhores Leão conquistador da tribo de Judá Selassar Na Etiópia, o rei dos reis Foi coroado o leão conquistador O Marcos Gave profetizou A Eliscelassi em seu trono confirmou A Eliscelassi em seu trono confirmou A Eliscelassi em seu trono confirmou Na Etiópia, o rei dos reis Foi coroado o leão conquistador O Marcos Gave profetizou A Eliscelassi em seu trono confirmou A Eliscelassi em seu trono confirmou A Eliscelassi em seu trono confirmou O Marcos Gave profetizou A Eliscelassi em seu trono confirmou A Eliscelassi em seu trono confirmou No E 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 E... E 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 Já cuida de mim, já, já cuida de mim Onde quer que eu esteja, já, já cuida de mim Já quem guia os meus passos, sabe tudo que eu faço Já é quem me dá forças, forças pra caminhar Já cuida de mim, já, já cuida de mim Onde quer que eu esteja, já, já cuida de mim Eu sei que já está sempre ao meu lado Oh, me trazendo proteção Oh, já, proteção Obrigado, pai, por ter me acompanhado Também seguirei sempre ao seu lado Já cuida de mim, já, já cuida de mim Onde quer que eu esteja, já, já cuida de mim Já quem guia os meus passos, sabe tudo que eu faço Já é quem me dá forças, forças pra caminhar Sei que já está sempre ao meu lado Oh, me trazendo proteção Já, 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 já Cuida de mim, já, já, já cuida de mim Onde quer que eu esteja, já, já, já cuida de mim Já quem guia os meus passos, sabe tudo que eu faço Já é quem me dá forças, forças pra caminhar E vamos furious… Vou ja, já, já Eu e eu Ja, já, já Eu Vou ja doinungs Oi UU Kor Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Queima a Babilônia Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Queima inveja, egoísmo, racismo, ganância Quem for de arrogância eu quero distância Ante só que mal acompanhado Sigo o caminho, bom dia ao meu lado Já, já tem me abençoado Com dias iluminados Com o brilho do sol Com o brilho do sol dourado Vem queimando tudo mal Queimando toda maldade Sempre há esperança na vitória da bondade Queimando todo mal Queimando toda maldade Sempre há esperança na vitória da verdade Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Queima a Babilônia Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Eu digo queima mais uma vez Eu e eu venho chamar os meus amigos Para juntarmos as forças e vencer o inimigo Acordei desanimado num dia de céu Nublado com o coração apertado Bolado desnorteado Desnorteado E... Firmei nas orações Nos sinos e nas canções Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez E... Tchau, tchau.